Em nota imprensa, a presidenta Dilma Rousseff diz que desautoriza comentários feitos em seu nome por terceiros sobre a situação econômica da Argentina. Pela nota, a presidenta fala que não opina sobre assuntos internos de outros países, menos ainda de um país amigo e irmão como a República Argentina e que reitera a amizade dela por Cristina Kirchner e a confiança nos rumos que a mandatária argentina vem imprimindo a seu país.